Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Olá, Polly, bom dia para quem vai ver esse vídeo de manhã, boa tarde para quem vai ver esse vídeo de tarde e boa noite para quem vai ver esse vídeo pela noite. Nesse vídeo de hoje quero começar mostrando as promoções de panos de prato no atacado que vocês super perguntam para a gente, vou mostrar aqui inicialmente o pano pé do galo carinhoso que ele também é um pano pé de galinha, vocês perguntam muitíssimo para a gente se ele é um pano pé de galinha e sim porém o que muda é o fabricante, ele é fabricado pela marca Carinhoso já já eu mostrarei para vocês um pano de prato fabricado pelo H Carvalho que também é um pano pé de galinha eu separei aqui dois fardos que está saindo, gente, cada fardo de 100 panos está saindo 200 reais cada fardo vai vir com 10 estampas diferentes uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aqui já é um fardo separadinho de 100 panos e está custando 200 reais lembrando que as estampas são escolhidas por tema muitas pessoas perguntam se podem estar mandando foto da estampa e a gente sempre explica, eu vou estar explicando aqui novamente que não são escolhidas por estampas mas sim são escolhidas por temas se que é tema de bule, de frutas, de bichinhos, de flores porque, por exemplo, esse fardo aqui é uma estampa e nesse outro fardo aqui já tem, por exemplo, outras estampas diferentes e esgota super rápido talvez você faça o pedido hoje pedindo essa estampa e talvez no dia que você confirme o pedido já não tenha mais então, para evitar certos conflitos a gente pede para sempre os clientes estarem escolhendo por temas vamos começar aqui vou abrir esse fardo já está separadinho sem panos para vocês verem como que é, qual é o tamanho vou estar mostrando também de pertinho a trama do pano acabei de abrir começando aqui, mostrando de pertinho a trama do pano é um pano grosso, a costura bem feita e ele é um pano bem branquinho está muito lindo quero mostrar também a etiqueta dele vou focar bastante quem quiser pode estar tirando o print para mandar para a gente no nosso contato de whatsapp ele é da marca original medida 66 x 38 cm vocês podem estar mandando o print da tela para a gente que a gente já vai saber qual pano que vocês estão pedindo o nosso telefone é ddd11-98106-3833 já manda mensagem para a gente como eu falei, podem estar tirando o print que a gente vai saber qual é o pano separei aqui várias estampas maravilhosas as tonalidades estão super fortes por exemplo, esse pano aqui vai ficar lindo com um barradinho de crochê vermelho ou amarelo ou então, usando a criatividade de vocês por exemplo, uma linha verde vai ficar muito lindo essa estampa aqui também está muito linda é uma estampa dos girassóis com borboletas com várias tonalidades temos a cor amarela nessa estampa a cor vermelho escuro também olha que linda essa estampa azul claro dá para usar vários tons de linhas para fazer o barradinho de crochê e olha que linda essa estampa de coração vou ter que abrir mais a estampa para vocês verem melhor é uma estampa de coração bem florida está maravilhosa também eu gosto sempre de estar mostrando o pano de perto porque muitas perguntam ah, esse pano não é ralo esse pano não tem a trama muito aberta e olha só é uma trama bem fechada para vocês verem bem de perto é uma trama bem fechada tem essa outra estampa aqui também que está maravilhosa é a estampa do bule com as flores está muito linda e olha essa estampa aqui também está muito linda de bichinhos como a gente sempre fala vocês podem estar escolhendo temas de bichinhos tem esse outro aqui também de bichinhos também bastante bichos que a gente tem de estampas disponíveis tem essa aqui da vaquinha também então vamos para a próxima estampa é essa estampa aqui de galinha que também está muito linda tem também essa estampa do cachorrinho que está maravilhosa já já eu vou pedir um auxílio para abrir um pano para mostrar o tamanho porque é um pano grande gente ele não é um pano pequeno tá bom? vou mostrar as próximas estampas para vocês e além da gente vender o fardo de 100 panos por 200 reais a gente vende também 5 estampas iguais por 11 reais a gente vende estampas iguais porque ele já vem tudo certinho as estampas o kit e aí já também já sai um valor mais em conta 5 panos por 11 reais e a gente atende o Brasil inteiro tá bom? por isso que a gente não consegue separar estampas por estampas ou um pacote de 5 panos diferentes eu vou abrir aqui o outro fardo para mostrar as demais estampas para vocês terem uma noção de como que é as estampas tem bastante estampas de bichos bastante estampas de flores bastante estampas de bule também as clientes super amam essas estampas de bule vou abrir esse próximo fardo aqui eu mostrei para vocês da outra estampa bule vermelho foi esse aqui vou mostrar esse próximo aqui é o bule azulzinho é praticamente a mesma estampa mas o bule é diferente o formato e esse aqui tem as duas as duas xícaras na frente esse aqui não tem mas é super semelhante mas é diferente por exemplo essa estampa aqui já é uma estampa de frutas aí a gente seleciona de acordo com o tema o cliente escolhe estampa de frutas aí a gente já separa estampas assim por exemplo essa estampa aqui tem a melancia tem várias frutas na imagem outra estampa aqui também que possui um filtro de barro e frutas também aqui na bacia tem um bule aqui do lado tem dois copos com suco outra estampa de frutas também com mexerica ou tem pessoas que chamam de tangerina por exemplo na minha cidade mesmo eu chamo essa fruta aqui de tangerina mas tem pessoas que chamam de outros nomes também depende de cada região de onde você mora olha que estampa mais fofinha é a estampa da vaquinha tá muito linda a vaquinha na culinária na cozinha tá muito maravilhosa tem essa estampa aqui do pássaro também o passarinho com as flores tá muito lindo bem colorido olha só outra estampa de frutas com bananas tem também aqui o mamão o caju o morango o uvas também tem até flores também nessa estampa aqui de frutas temos também essa estampa aqui da melancia o suco de melancia com as frutas isso tá maravilhoso olha só que lindo mais outra estampa de frutas também tá muito lindo maravilhoso bastante frutas nessa jarra aqui é como se fosse uma jarra aqui com as frutas em cima uma fronteira e olha que maravilhosa essa aqui é a estampa da santa ceia tem o pão tem as uvas tá muito linda agora agora eu vou pedir aqui para a nossa atendente Heloísa abrir o pano para mostrar a nossa atendente Heloísa abriu o pano para vocês terem uma noção do tamanho é um pano grande tá bom olha que estampa mais linda e viva esse é o pé do galo carinhoso agora eu vou mostrar para vocês os nossos panos hk vale no final do vídeo eu vou comparar a diferença da medida dos dois vamos aqui no nosso estoque para mostrar algumas estampas do pano hk vale tem bastante estampas disponíveis essa aqui é a estampa do moranguinho o pano hk vale já tem a medida diferente do carinhoso que eu mostrei para vocês a medida do hk vale é 41 cm por 66 cm vou pedir para a Helo estar mostrando a etiqueta para vocês olha só quantos panos disponíveis bastante mesmo muitos panos disponíveis olha a medida dele 41 cm por 66 cm da marca hk vale ele é legítimo ele é um pano 100% algodão tem a trama bem fechada dá para vocês terem uma noção vou aproximar bem o vídeo e tem uma trama bem fechada vocês perguntam se é um pano que é muito aberto mas não ele é um pano fechado mas no caso gente o pano hk vale ele não está em promoção é um valor normal 100 panos vai sair no valor de 220 é só o pano pé do galo que está nessa promoção de 100 panos por 200 reais aí o pano hk vale cada kit de 5 panos vai sair por 11 reais são 5 estampas iguais lembrando para vocês a cada kit é uma estampa então se vocês comprarem dois kits do pano hk vale por exemplo esse kit aqui da vaquinha e esse kit aqui da moranguinho então vai vir 5 panos da vaquinha 1 2 3 4 5 aqui é o kit da vaquinha mais 5 da moranguinho 1 2 3 4 5 aí por exemplo 2 pacotes esses 2 pacotes aqui cada um está no valor de 11 reais então vai sair 22 reais esses 10 panos vai sair por 22 reais porque cada pacotinho de 5 panos custa 11 reais dessa vez a maioria das estampas que vieram foram mais de bichinhos tem bastante tem da vaquinha tem do cachorrinho ali no fundo vou pegar essa estampa do cachorrinho também para vocês verem olha que linda essa estampinha vocês estão perguntando muito se chegou a estampa de páscoa mas até o momento ainda não chegou as estampas de páscoa e dia das mães não chegaram mas a gente vai ter algumas estampas de coelhinho que já dá para trabalhar por exemplo essa estampa aqui já dá para trabalhar na páscoa vai ter também deixa eu ver se eu encontro aqui eu não vou encontrar agora mas tinha outra estampa também de coelho então essas estampinhas de coelho já dá para fazer os crochês já dá para vender na páscoa já está chegando logo logo o próximo pano que eu vou mostrar para vocês é o nosso pano mandala aí já separei esse fardo aqui do mandala para mostrar para vocês a medida dele já é bem menor a medida é 35 cm por 60 cm ele é da marca nova era e aqui já é um fardinho separado com estampas variadas nesse fardinho vou mostrar de perto a trama dele já é um pouquinho mais aberta que os outros panos tá bom a trama dele vou mostrar bem de pertinho para vocês verem começando por essa estampa aqui da menina fruta a menina fruta melancia olha só o tamanho dessa estampa é menorzinha que a do H carvalho menor que a do pé do galo tem essa estampa aqui do cachorrinho também tem essa outra menina fruta essa aqui é a menina fruta essa aqui é a menina limão tá muito linda tem também essa estampa aqui de galinha a gente tem bastante estampa de galinhas disponíveis olha que linda estampa de cachorro estampa de xícaras tem essa estampa aqui também que tá super viva desse patinho né tá muito lindo vou mostrar melhor essa estampa aqui para vocês do flamingo tá maravilhosa né eu não falei o valor para vocês vou falar agora o pano mandalinha a gente vende 100 panos por 140 reais e caso vocês queiram 5 panos vai sair por 7 reais e 50 centavos vocês podem tá adquirindo os panos de vocês e agora eu quero comparar os 3 panos a medida de cada um para vocês estarem tendo a noção vou pedir ajuda aqui para a nossa atendente índia olha só gente a gente separou aqui o pano mandala o pano h carvalho e o pano pé do galo vou desaproximar a câmera para vocês terem uma noção melhor esse é o carinhoso original esse é o h carvalho e esse é o mandala vou repetir novamente as medidas carinhoso com a medida de 66 centímetros por 38 centímetros o h carvalho a medida de 41 centímetros por 66 centímetros e por último o pano mandala é a medida de 35 centímetros por 60 centímetros comentem aqui embaixo nos comentários ideias para os próximos vídeos o que vocês querem ver também e no próximo vídeo a gente vai mostrar outras promoções a gente tem variedade de panos de prato já comentem se inscrevam no canal deixem o like compartilhem muito e um beijo até o próximo vídeo vídeo Obrigado.